Salve, salve, internauta! Pois é, gente, mais informações aí sobre o falecimento do cantor sertanejo que morreu após se chocar com poste na volta de show. Cantor sertanejo morreu, gente, na madrugada deste sábado, dia 1º, após sofrer um acidente enquanto voltava de um show. Lidenberg de Medeiros, Malaquias, 29 anos, pilotava uma motocicleta bis quando veio a colidir e se chocar com um poste. Lidenberg é conhecido como Samuel e fazia dupla com Gustavo. O acidente, gente, aconteceu em Cuiabá, Mato Grosso, onde os artistas residiam. Samuel acabava de voltar de um show. De acordo aí com a perícia, Samuel perdeu o controle da moto, bateu em um meio fio e, com impacto, teve o corpo jogado ao poste. O serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, foi ao local, mas o cantor já havia vindo a óbito. Samuel deixa a esposa grávida do primeiro filho do casal. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cuiabá, Mato Grosso. Descanse em paz, que Deus conforte o coração da família, dos amigos e dos fãs, deste grande cantor, grande talento, da dupla Samuel e Gustavo. Samuel, descansem em paz. Fala, galera, somos a dupla Gustavo e Samuel e temos um convite mais que especial para vocês. É isso aí, galera, dia 11, sabadão agora, show de lançamento da dupla Gustavo e Samuel, lá no Sertaneda Bar, a gente conta com a presença de todo mundo. Tamo junto! Abraço!